O Corvo Reboot deve começar a ser filmado na Europa nesse verão. Estamos vendo aqui o Corvo clássico de 1994, aqui no trailer. Ainda não tem material divulgado ainda do Reboot. Tem algumas imagens só. O Reboot de The Crow foi um daqueles projetos que parecem destinados a nunca acontecer. O sucesso CUT de 1994 passou por várias tentativas de reinicialização desde que os planos foram lançados em 2008. É que também o personagem é icônico, né? O Brandon Lee, filho do Bruce Lee, e acabou morrendo nas filmagens também. Então, realmente é uma tarefa difícil, né? E o pessoal é louco pra enfiar uma lacração no meio do filme que isso estraga qualquer coisa. Ryan Glowse, esse cara aqui. E James McAvoy, esse outro. Mencionados em relação ao papel de Eric Driven. Eric Driven, esse... O cara aqui, o Eric. Provavelmente o Corvo, né? O mal fadado papel desempenhado por Brandon Lee. É, é o personagem Corvo. E esse homem aqui é o Brandon Lee. No filme original. A última iteração, parece. Depois de muitos anos e nomes, ter garantido Bill Stargard como protagonista e, de acordo, começará a ser filmado neste verão. Enquanto outro Skarsgard, Alexander, já foi dito estar ligado ao projeto em uma de suas primeiras tentativas. Foi anunciado no mês passado que Bill Kargard havia se inscrito para o papel. E F.K. Twings aparecerá como a noiva de Driven. Essa aqui é uma mulher, doida. F.K. Twings, olha o nome, ó. Com o set de filmagem. A ser dirigido por Rupert Sanders. Rupert Sanders. No último relatório, foi confirmado que as filmagens começarão em vários locais europeus em julho deste ano. Chegar a esse ponto está muito além do que as tentativas anteriores de reinicialização conseguiram. No caso aqui, deve... Reboot, né? E como uma série de outros remakes e reinicializações do anos 90 em desenvolvimento parece ter decolado no momento certo. Bom, vamos ir seguindo mais notícias depois desse filme aqui. Vai ser... Pode ser legal. Não vai ser bom, não. É bom... É uma merda! Você assistiu o clássico mesmo. Tá com saudade do clássico? Assiste o clássico. Melhor. Assim você pega novos nuances do mesmo filme. Os filmes novos já... A decadência criativa já tomou Hollywood faz muito tempo. A decadência criativa já tomou lugar. E aí